Cobrança, Léo Rico parou, bateu golas, classificado Marcílio Dias, acontece... Mariotto, pegou golas, pegou golas, pegou golas... Já pegou, tem desvio, salva golas, não tapa, ia sendo encoberto, conseguiu tirar, mexe, mexe... No Figueirense, quando a gente revê a defesaça do golas... Bola de trago, o pessoal do Gobe a câmera do trago... Direto! Fiqueira! Direção terceira, o Juliano desviou o golas... Na frente do pai, bateu o corpo na frente, esquerda ele bateu... Bateu o golas... Bateu o golas... Bateu o golas... Bateu o golas... Saindo com o Vitor golas... Asamrie o golas... O sistema que volta com o Bateu o golas... Aisamre o golas... Saindo com o Vitor golas... Na frente do Bateu, Aisamre o golas... Bateu o golas... Ivo, imagem mais fechadinha Camisa na direita, invadiu a grande área Protegeu, acha bem O Kenzo, olha o chute Espalda Vitor Golas, que lance tem o Leão Bolão na esquerda, Penilson Goulart Sobe o Havaí Chutou, gola Ele vem Havaí de novo De longe Proposta que a gente tinha era um jogo fora de casa E que tinha a oportunidade de repente De usar alguns contra-ataques Algo que não venha acontecendo Perdeu o gol, hein? Perdeu, demorou pra chutar, né? Olha aí E vem Ercílio Passe pro chute Gola Paulinho, que chutaço Espetáculo Mandante do Brasil Tenta um empate Anderson Ligeiro Gola Vitor Golas Passe pro chute Vitor Golas Passe pro chute 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 Grande passe Passe pro Gê Cara a cara MBTV, o canal da Copa Magic Bet SC Marquinhos para Rodriguinho, para Marquinhos de novo 30 minutos passados, primeiro tempo, virada do Marcílio 2 para o Havaí 3 para o Marinheiro Marquinhos para Rodriguinho, para Marquinhos para Rodriguinho, para Marquinhos de novo